Uma marca de motores com mais de 90 anos de história no agronegócio conhece o que o produtor rural precisa. Nós colocamos os motores nos melhores tratores e nós estamos interessados em entregar a vida de operação do equipamento com a melhor performance possível. E dentro desse pacote de soluções, a marca de motores Perkins oferece, através da rede de distribuição em todo o Brasil, programas de cuidado com a máquina. Seja análise de fluidos, diesel, óleo lubrificante, seja manutenção preventiva e assistência para manutenção corretiva. Procure o seu concessionário, a sua loja de confiança que trabalha com a marca Perkins, para discutir a melhor solução para a sua própria.